É o Maloca Music Vira o pique da praça é nossa, nossa se joga aí bola que vai sair o som Irão, quem tá no toque é o falcão, dinheiro na mão eu vou te dar o mudão Mozão, tava perdido, cê deu direção, vivendo a vida louca, pecando no mundo, mas você me deu a mão Que seja eterno e quanto dure, dure para sempre, não importa o que aconteça Nós dois contra o mundo, e que a verdade sempre prevaleça Olhando o mar, tomando sol, vê uma garupa no meu anzol Ela acordou, ou ele é só, tomando vinho Que seja eterno e quanto dure, dure para sempre, não importa o que aconteça Nós dois contra o mundo, e que a verdade sempre prevaleça Diretamente, restante, love, black Directante, love, black DIN 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 DIN, DIN, DIN Pensando dando ali Na cama, nós nos entendo Vai chamando o presença e eu sinto que é um grande possível Vira o pique da praça é nossa, nossa se joga aí bola que vai sair o som Respirão, quem tá no toque é o falcão Dinheiro na mão, eu vou te dar o mudão Mozão, tava perdido, cê deu direção Vivendo a vida louca, pecando no mundo Mas você me deu a mão Que seja eterno enquanto dure, dure para sempre Não importa o que aconteça Nós dois contra o mundo E que a verdade sempre prevaleça Olhando o mar, tomando o sol Vem uma garupa no meu anzol Ela acordou no meu sol Tomando vinho, ou estou Que seja eterno enquanto dure, dure para sempre Não importa o que aconteça Nós dois contra o mundo E que a verdade sempre prevaleça Diretamente é Restante, love, black Onde ou não, quem tá no mar, tomando o casarlos Fade antepausos Fade antepausos , fade antepausos